Fala, meus amores! Hoje vocês vão me acompanhar em uma viagem não esquecível. Vocês vão ver tudo como é voar com a Azul de Viracorpus, Campinas, São Paulo, até Lisboa. Acabei de chegar aqui agora na sala VIP da Azul. Muita gente na fila. A sala VIP é um local onde a gente fica esperando, tá? Onde o nome é, inclusive. Uma riqueza isso aqui. Olha o tamanho dessa sala. Muita comida, muito champanhe, muito vinho, muito tudo. Aqui é um luxo. Então vocês, quando viajarem com a Azul, tem que limpeçar a sala VIP, porque é choque de xerê. Qual é essa TV? Não é não, mamãe? Com certeza. E agora tem que ir até o cartão azul, né? Sim, eu entendi. Pois é. Você que é do meu canal do YouTube, do Facebook, já entra e conecta com a Azul, já fala, pega esse cartão, os benefícios desse cartão, mulher. Fala pra mim. Já automaticamente já faz você virar o diamante, a pontuação. Ai, que luxo. Pois é, você já passa de normal pra ser diamante. Você sabe o que quer ser diamante, meu amor, da Azul? Ah, boa noite. Não vou nem te explicar que é um luxo. Vou mostrar a comida pra eles aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, que é tudo luxo. Ó. Café... Almoço, se você quiser almoçar. Mais café, mais bolinhos. Ou seja, você bebe à vontade. Cerveja, o que você quiser. Tô falando aqui embaixo que eu tô aqui, ó. Você bebeu champanhe, uísse, viu? Tá vendo aí? O luxo. O luxo em pessoa. Acabei de tomar uma cafezinha, deixa eu mostrar mais. A sala é nova, né? A sala é nova, gente. Tem mais espaço aqui, eu vou mostrar pra vocês. Continue aqui comigo, vou mostrar tudo. Como vocês me conhecem, eu não sou desse negócio de VIP, eu não gosto disso. Eu gosto de ir pro meio do povo. Então, eu vou caçar alguém aqui no aeroporto pra dar uma entrevistinha. Perguntar pra onde é que tá indo, se tá indo com azul. Se já foi alguma vez, né? Pra vocês saberem. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês vão acompanhar tudinho. Vocês vão ver tudo. Aí, tô passando por dentro da tecla do shopping. Chiquereba, que vem de casa, perfume importado. Esqueci o nome. Não sei nem falar que é um nome em inglês. Compartilha o vídeo, curte o comentário. Perde tempo não. Tô aqui dentro do voo do aeroporto, tá um pouco vazio ainda. Porque o meu voo só sai às 18 horas. Cheguei um pouco cedo pra estar filmando esse babado pra vocês. Que agora no meu canal do YouTube, além de muito humor e novelas, você vai ter também o Junior Spoliano em viagem. Então, já começou. Pois é, gente. É babado. Vamos mostrar pra... Ó, cutupinho aqui, hein, moleque? Vem cá. Como é teu nome? Neyli. Como é o nome? Neyli. Ui, e ela gosta de cama, que ela já veio do de cima. Neyli. Deixa eu te falar uma coisa. Tá indo pra onde? Tá indo pra Lisboa. Ixi, vai no mesmo voo que eu, gata. Vamos passear, é? Vamos passear. Ah, vai voltar quando? Tá close, eu acho. Volto daqui a uns 10 dias. Ah, é a primeira vez? Primeira vez. Só indo pra fora do Brasil. Pra fora do Brasil. Primeira vez pra fora do Brasil. Primeira vez. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a expectativa? Quando chegar lá de Lisboa, muita balada, muita cachaça. Beber muito, né? Vinho ou cachaça mesmo? Vinho, cachaça, tudo que tiver algo. Solteira ou casada? Sou solteira. Solteira. Então, você que é de Lisboa, de Bahia, de Brasil. Entre em contato com a Sabrina. Acha lá, hein? O que é seu Instagram? Neyli Santana. Gente, segue lá. Quem quiser namorar com ela, já segue. Seu amigo, ele, né? Meu amigo. Ah, tá. Pensei que a senhora já tava dando em cima dele. Boa noite. Boa viagem. São exatamente 16 e 1 ainda. Eu cheguei muito cedo, como eu falei, no aeroporto. Mas já topei outro viajante aqui. Chamei ele. Ele concordou da Interfit. Deixa eu sentar aqui do seu lado. Seu nome? Wilson. Wilson. Moro em que lugar do Brasil? Vi. Agora, agora, agora eu tava em Goiânia, Goiás. A gente tá do Maranhão. Do Maranhão. E tá indo pro Portugal fazer o quê? Se prostituir não, né? Não. Ah, sim, lá. Primeiro eu vou passear. Depois se eu gostar, eu fico e vou trabalhar. Ah, tá. Primeiro vai passear. A gente vai ficar uns dias depois e vem embora. E se gostar, ele volta pra trabalhar, não é isso? Mas o trabalho não é de furto, não é essas coisas, né? De jeito nenhum. Ah, graças a Deus. Ah, tá. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Quem mora a família tua lá é? Lá. Mora a família sua? Ah, é o Wilson. Desculpa, gente. Eu já tô doido. O Wilson, mora a família tua lá em Portugal, é? Mora. Mora a minha sobrinha. Ah, sim. Tá bom, então. Vai no qual voo? É 18 horas? 18 e 20. É o mesmo que o meu e o povo tá em tudo no mesmo voqueão, não dá certo não. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha pra mim. Boa noite. Boa noite. Outra coisa que eu vou ter que falar pra vocês. Eu tava aqui sentado aqui agora, né? Com esse amiguinho que eu fiz uma amizade aqui agora, esperando o horário de embarcar no voo. Como eu vou falar tudo sobre a viagem, eu tenho que falar isso pra vocês. Pra que não aconteça com vocês e vocês se cagam de medo, tá, gente? Porque pra viajar pra fora do Brasil é um procedimento, né, amigo? É muita coisa, tá bom? Sem contar que você passa pela federal, né? Se você tiver devendo, você não passa. Boa noite. Ah, o que acontece? Depois que eu tô aqui dentro do embarque, a mulher falou meu nome aqui no... José Bispo dos Santos Júnior, compareceu ao portão. Tá, eu já tremi na base. Digo, meu Deus, o que é que eu fiz? Gente, eu não briguei com ninguém esses dias, gente. O que é que tá acontecendo? Mas o que acontece? Se você viajar pra fora do Brasil e fazer seu check-in online, sempre vão lhe chamar pra conferir seu passaporte. Aí eu fui lá com minha marinha tremendo. Foi o que, moleque? Eu ia pra casa dela, foi o que que aconteceu? Não, eu só vou conferir seu passaporte que você fez check-in online. Mas também não chamou só eu, não. A gente chamou um bocado de gente. Chamou quase um voo todo que todo mundo faz check-in online, né? Conferiu meu passaporte e liberou. E tô aqui, linda. Até agora eu tô aqui. Vamos me seguindo aqui. Não sai daqui que tem coisa. Tem coisa, minha mãe sempre dizia, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, meu filho. Ai, boa noite. São exatamente 5h20 da tarde. Começou o embarque agora, né? E eu vou atualizando pra vocês lendo a aeronave. O horário do lanche, do café da manhã. O horário que a gente já tá passando na fronteira. E por aí vamos. Tô com a equipe maravilhosa que eu conheci aqui de gente, ó. De amigos. Que eu tô cá me acompanhando na viagem. Um vai pra Londres, outro vai pra não sei pra onde, outro vai pra não sei pra das quantas. E por aí vai. Boa noite. Pronto, demorou, mas eu acabei de entrar no avião. Agora eu vou procurar o meu assento pra sentar. Olha, lá. É Ludlife, é Lion. Oi, tudo bem? Maravilhosa, fazendo vlog. Olha o tamanho. Aí agora eu vou caçar, qual é a minha cadeira? Que é bem lá no fundo. 37F. Tem que procurar, tem que procurar, tem que procurar. 37F, 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 37F. 37F. Pronto, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro, como é que é. O banheiro, gente, tem um negócio assim, ó, parecendo que é de Copacabana, sabe? Eu não sei. O banheiro é bem pequenininho. O banheiro, mas é bem organizado, tá bom? Eu vou fazer xixi logo, porque quando eu deitar aí, que eu dormi, eu só vou acordar lá quando estiver atravessando o oceano, entendeu? Nas turbulências da vida, que é normal. Deixa eu mijar aqui. Boa noite. Já tô vendo que lá por mais 8 horas da noite eu vou voltar aqui pra dar uma cagada, né? Que é certo, dar uma barrigada, que eu não tô doido. Por conta do frio na madrugada, toda essa cobertinha aqui, que eu acho que não passa muito frio, né? Por isso que eu trouxe uma droga, mas ele é bem gostosinho, ó. Voltando mais uma vez aqui pra falar com vocês, exatamente em 1848, isso aqui suja é básico pro compacto, tá, gente? 1848, agora o voo tá saindo, com destino a Lisboa, né? O pessoal tá passando a... Esqueci o nome, não sei o que, de segurança lá. Vou mostrar pra vocês verem. Com decorrer do voo, eu vou voltando aqui pra falar com vocês. Beijinho. O avião acabou de subir. Estamos indo agora. A criança aqui fica assalando muito. Vou comprar um filme pra assistir, porque senão, gente, a hora não passa. Assisti um filme, até confilar um pouquinho. Ainda aqui assistindo um filme, mas eu tenho que mostrar essa imagem pra vocês. Ah, tá embaçado. Vai dar pra ver lá a lua, o Plutão no meio e o Plutão não sei o que é. Que massa, ó. Já tentei dormir um pouco, não consegui dormir. Fui pro banheiro, contei. Tô aqui assistindo um filme. Só que agora é a hora deles servir a jantar. Olha lá, rapaz. Então, eu vou comer, pra depois eu comer. Já vou mostrar pra vocês o que é que ele serve de jantar. Tá bom? Aí depois eu vou, carro do sol, só acordo na hora do café da manhã. Qual? Qual? Eu falei pra vocês que ia mostrar aí. Esse um deles é uma massa tipo água, acho que não, uma lasana, né? É, tipo uma lasana. Então, assim, eu vou sentir com esse brigadeiro. Isso aqui é uma salada, refrigerante. Qual que você quiser, esse caminho, coca, açúcar, ou até vinho. Bom dia, bom dia, gente. Quando e agora? Estou aqui na estrada. Estamos cruzando o oceano, então. Tão das duas horas e quarenta e pouco minutos pra chegar em Lisboa. Estamos aqui a caminho, todo mundo dormindo. Se eu não te acordei agora. Tô com uma lecãozinha de leve. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Três e quinze ainda da manhã. Mas em Lisboa já é seis horas e quinze minutos. Então, a gente falta uns quarenta e pouco minutos pra chegar. O pessoal já começou a se vir o café da manhã. Acordei agora, graças a Deus, dormi. Me deu uma febre, gente. Uma febre. Tô só de peru. Mas fui, tomei. Tava tremendo de frio. Uma dor nesse pescoço. Mas graças a Deus. O interessante é que na estande aqui, ó. A gente começa a passar pela faixa que lá é de dia em Cairnute. Aqui lá já é de dia. Tem seis e quinze da manhã. Tão sete. Cair ainda vai dar quatro da manhã, entendeu? Massa, massa, massa. Vou isso que eu consigo filmar pra vocês verem. Aqui eu consigo acompanhar o voo. Se já tá chegando. Quanto tempo falta. Pra chegar. Por isso que eu disse pra vocês aqui, ó. Tempo pra chegar. Uma hora e sete minutos. Vamos ver agora o local de Lisboa. 6 e 17. E tô enchendo aqui o café da Bébara aqui. Não sei o que é, mas acho que tá um misto. Que tem tudo. Não sei o que é que tem aqui dentro. Vou abrir com vocês aí. Tá vendo? Vou abrir com vocês aí. Porque a Bébara já é uma delícia esse bolo, do jeito. Yogurtzinho. Biscuitinho, água e sal. Deixa eu só fortalecer isso pra vocês. É 3 e 22 da manhã de Brasília, né? É que tá tomando café da manhã agora. 3 e 22 da manhã. Quer dizer, nesse bolo, já é 6 e meia da manhã. É só que eu estou com o meu, por exemplo, não dá acostumado e tal. Quando eu cheguei lá e saí na estante, eu tô com o ponto. Tá bom. Tá bom. Eu quero um suco de laranja também. Por favor, congelo. E como eu tinha falado pra vocês, no Brasil são 3 e 30 da manhã. Aqui são... Aqui praticamente já é Lisboa, já é... Vai dar 7 horas da manhã, que é tudo claro, ó. Pra vocês lá do lado, olha lá o céu lá. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha viagem da Azul de Campinas, Viracopos, a Portugal. Acabei de desembarcar no aeroporto de Lisboa, né, gente? E até a próxima. Breve tem mais viagem pra vocês acompanhar. Beijo, tchau! Minha amiga Mara já veio me pegar aqui no aeroporto. Baiana, viu, gente? Baiana, brasileira!